O prefeito em exercício de Porto Alegre e o presidente da CE apresentaram há pouco um balanço da situação no município, três dias após esse temporal devastador. 12 mil clientes da CE ainda estão enfrentando cortes de energia elétrica na cidade. 6 mil não tem luz desde a noite de sexta. E nós vamos ainda no final do dia, talvez um pouco mais avançando na madrugada, é com certeza normalizar todo o abastecimento, todo o fornecimento de energia. Agora, evidentemente que ainda tem áreas que nós estamos com dificuldade de trabalhar, áreas que tiveram, vamos dizer assim, bastante impacto, e isso não nos permite dizer qual é o tempo certo deste retorno. Bom, e amanhã nós vamos trabalhar. Todas as equipes que trabalharam hoje vão trabalhar amanhã. Para nós da prefeitura é dia absolutamente normal. Os hospitais também, acho que foram muito importantes a reunião de ontem, estão todos abastecidos praticamente. Estamos avançando, temos dificuldades, reclamações ainda, falta energia aqui, falta energia por lá, falta água, mas acho que é uma noite muito importante porque, como há menos consumo à noite, então temos como meta, no feriado, chegar a 100% da finalização do abastecimento da cidade. Obrigado.